Oi meninas, mais o IGTV de hoje, nós vamos falar sobre, vocês viram que eu postei um vídeo falando sobre o marrom Por que eu estou falando tanto no polêmico marrom? Porque muitas clientes minhas chegam na loja agora, nesse momento falando que inverno é hora de usar o marrom, mais do que nunca, mas que elas se sentem muito pesadas É muito pesado o marrom para usar, como eu falei naquele vídeo, porque o marrom deixa velho, porque o marrom isso, marrom aquilo Bom, vamos lá, eu estou toda de marrom, estou com blazer marrom e estou com a calça marrom Gente, cor da Corte em Brasil, lembra, esse aqui é o marrom café, olha só a cor, que maravilhosa Coloquei uma baby look branquinha, então eu estou neutra, coloquei uma sapatilha e pronto Lu, continuo achando que o marrom é muito basicão, o marrom me deixa velho, o marrom isso, o marrom aquilo Então, eu trouxe para vocês quatro opções de e-sharp apenas, apenas uma e-sharp para vocês sentirem qual é a diferença de vocês estarem assim Quando vocês pegam realmente uma e-sharp, agora que está frio, eu vou usar e-sharp, tá gente? Mas vocês poderiam trocar essa peça de baixo, colocar na cor da e-sharp que eu estou colocando Vocês estão marrom e branco e vocês vão colocar uma e-sharp amarela Não quer assim? Lu, não está tão frio para nós usar assim Ui, meus perfumes! Então, nós vamos usar só assim, só um detalhezinho Gente, são pitadas, entendeu? Vocês não precisam usar metade amarelo e metade marrom Não, são pitadas! Podia, de repente, colocar aqui um sapato amarelo Mas se você quer se sentir mais iluminada aqui, com cor aqui Use um lencinho, não precisa ser grande como o meu, entendeu? Olha aí, amarelo Nós podemos ir para o pink, dando ideias para vocês Está vendo? Eu estou com o conjunto sóbrio? Sim, eu estou com o conjunto sóbrio Estou com uma camisitinha branca, bem simples Mas eu quebro com essa coisinha do lencinho, entendeu? Olha aí, já tem um coloridinho, já tem um alegrinho, já tem uma coisinha a mais Vocês viram que um lencinho um pouquinho mais fininho do que aquele amarelo Aquele meu amarelo Mas é que era o único amarelo que eu tinha para mostrar para vocês Mas olha aí, já faz um charminho, entendeu, gente? Já quebra aquele marrom pesado, aquela coisa escura Azul Esse aqui eu estava no vídeo do marrom Vocês podem jogar em cima Está mais friozinho ainda Querem jogar em cima do... Olha aí, quebra mais uma vez Aquele sóbrio do marrom O azul já é um toquezinho Como eu falei para vocês Lu, não gosto de usar lenço, não quero usar lenço Usa essa camisetinha embaixo Se você tem as camisetinhas coloridas Blusinhas básicas coloridas Gente, usa isso Já ajuda um monte Já dá uma acordada no look de vocês Olha que lindo Com esse verde cheguei Esse aqui, eu acho que aqui está parecendo mais azul Mas ele é bem verde bandeira, tá? Olha aí, meninas Para quem tem vontade de usar o marrom Que acha o marrom elegante E realmente o marrom é uma cor elegante Gente, usa Só que tenham essa carta na manga sempre Coloquem uma corzinha Eu acho que pode ser no pé, sim Poderia muito bem colocar um calçado colorido, tá? Mas se vocês preferirem a cor no rosto de vocês Viu? E poderia muito bem ser um colarzão Um colar de corda Um colar de acrílico No tom de azul No tom de amarelo No tom de vermelho Entendeu? Coloquem a cor aqui A partir do momento que vocês colocam uma corzinha Ó, gente Em cima desse marrom Fechou Quebrou aquele ar de sóbrio Aquela cara de Que vocês costumam dizer para mim De velha Lu, marrom é cor de velha Não, gente Marrom não é cor de velha Nós, novíssimas, também usamos Tá? Então tirem isso da cabeça Não tem nada a ver O marrom é lindo O marrom é elegante O marrom é neutro E vai muito bem Com qualquer cor inteira Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma